Boa noite pessoal, tudo bom? Vamos lá então começar a nossa palestra sobre microblende e suas perspectivas agora, né? A primeira coisa que a gente sempre pergunta é, quem já faz essa microblende? Quem trabalha em casa com microblende? A primeira coisa tem que saber. O microblende, gente, nada mais é do que o trabalho que já se fazia com o tebore no Japão, né? Então, na verdade, no século XIX já se faziam as tatuagens com o tebore, né? Eram chamadas de tatuagem dos guerreiros, justamente porque eles faziam com essas pontas aqui de agulhas e com leve batidinhas, conforme ia se fazendo, ia se criando um desenho, né? E aí veio o criador do microblende, né? Nada mais é do que o Brancó Babic, em 2014, ele criou a academia do microblende. Então, ele começou a ver que ele podia trabalhar o microblende através de fios extremamente finos e sutis e de uma maneira que ficasse muito mais bonito uma sobrancelha. E ele lançou o microblende no mundo inteiro, hoje em dia, super divulgado no mundo todo. E a ideia, gente, é trabalhar tanto uma pessoa que não tenha fios como essa foto dele, por exemplo, né? Que tenha a ausência total, faz o desenho que você deseja e completa com todos os fios. Então, fica uma coisa extremamente sutil. Ou, né? Olha lá, bem fininhos são esses fios que se criatam, né? Ou o trabalho dele também, né? Então, uma pessoa que já tem fios, então é outra opção. Então, você pode trabalhar para quem não tem nada ou você tem e tem alguma falha, você não tenha tanta quantidade de pelos assim. Então, consegue se colocar somente nas falhas. Então, fica bem em sutileza, né? E tem hoje, através do site dele, uma linha completa, tanto de pigmentos quanto do tebore, apoiadores, maleta de organização. Então, quem quiser acessar para ver os produtos dele, são bem interessantes, tá? O que você precisa para trabalhar o microblende, você que já faz o microblende sabe muito bem, que é pouquíssimas coisas. Então, você tem que ter o que é boi, as lâminas que são descartáveis e os pigmentos, né? Lembrando que os pigmentos de microblende não são os mesmos os pigmentos de micropigmentação. Os pigmentos de microblende, eles precisam ter uma quantidade maior de glicerina para facilitar a penetração e facilitar a fixação do pigmento. E vai se manter para o que eu vou mostrar hoje também. O primeiro passo que tem que fazer para poder trabalhar com a técnica, é justamente um curso, estudar, né? Então, é vir, vem para cá, para se bem, faz o curso. A gente tem um curso regular, que seria todos os dias da noite e tem um curso master, que é mais rápido, de dois dias, tá? Então, em ambos vocês aprendem a técnica básica de microblende. E nem você pode trabalhar, como por exemplo essa foto, aonde a gente pegou uma pessoa que tem fios, só que tem algumas falhas, né? Então, tem ausências e a gente completa tudo isso. Qual será a diferença da micropigmentação para o microblende, então? Você sabe? É a seguinte. A micropigmentação nós fazemos com o uso de um termógrafo, né? E por mais que a gente tente fazer esses fios ficarem mais finos, né? Nem sempre isso é possível. Ampliando, vocês conseguem ver que muitas vezes esses fios tornam-se ainda um pouco junto. A tintura é capaz de abrir, se fundir diretamente. Já quando a gente trabalha para o microblende, a gente trabalha com o teboli, então a dor é muito menor, é muito mais suportável de ser feita, tá? É bem mais tranquilo. A recuperação também é mais rápida. Os fios tendem a ser mais finos, muito mais próximos aos fios que a pessoa já tenha, tá vendo? E não há expansão de fios. Então, feito da maneira correta, não tem como expandir esses fios. Agora, já pensou trabalhar essa técnica para outras coisas? Hum, o que será que a gente pode trabalhar, hein? Na Europa, nos Estados Unidos, isso já domina, tá? Então, hoje em dia, a micropigmentação, ela vem muito atrelada ao microblende. E hoje, o microblende já está dominando, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E não é só da sobrancelha que eu estou falando, não. Tá? Eu estou falando também das outras coisas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. No Brasil, o microblende, ele surgiu em 2014, né? Isso veio pra cá. E de lá pra cá, tá tendo uma visualização muito grande, um boom muito grande. Essa parte avançada, ela começou a surgir, na verdade, no final do ano passado, final de 2016. E esse ano, a tendência é que ela realmente domine o mercado, tem uma explosão muito grande. Então, é uma super novidade que tá tendo agora aqui no Brasil, que você também pode aproveitar, você que já faz o microblende. Então, é assim, a palavra chave do microblende é precisão. Você tem precisão ao fio. Você tem precisão ao seu corte. Você sabe exatamente aonde vai ficar o desenho que você está criando. E isso vai ser maravilhoso, não só pra sua sobrancelha, quanto pra outras coisas também. Por exemplo, que tal transferir essa precisão para os olhos? Ter esse fio perfeito pros olhos, né? Você pode ter o delineado perfeito, seja ele um pouco mais grosso, como essa foto, ou um gatinho, né? Você pode ter essa precisão. Quando a gente trabalha nos olhos, é um trabalho muito mais fino que se faz. Então, a dor, comparado com a micropigmentação dos olhos, é muito inferior. O seu cliente vai super suportar. Então, ele consegue fazer sem ficar reclamando tanto. E o seu fio fica preciso, o seu delineado. Ele fica preciso, fino se você quiser. Se você preferir que ele fique mais grosso em determinadas partes, como por exemplo, um final pra um gatinho, você consegue também, através disso. Você consegue resultados como esse daqui, ó. Uma coisa bem discreta, tá? Olha lá. Não tinha nada e logo em seguida ao nosso trabalho. E por que, então, eu vou fazer tebore, em vez de fazer demógrafo? Primeiro falando dos olhos. Então, é assim, ó. Aqui, ele foi feito... Opa! Aqui, ele foi feito com o demógrafo. A gente observa que em determinados pontos houve uma explosão de pigmento, ou seja, houve uma pequena migração deste pigmento, tá? Então, você não tem um delineado preciso. E há um edema muito evidenciado. Ou seja, tem esse edema, tem esse desconforto que fica nessa cliente durante, principalmente, as primeiras 24 horas. Quando a gente trabalha para o microblending, para os olhos, olha só o que a gente já faz. A gente vai trabalhar o tebore. O fio fica extremamente preciso. Há precisão, tanto de um delineado inferior, quanto delineado superior, tá? Então, você não há migração deste pigmento. Ele fica firme no início, grosso no final, ou inteiramente no mesmo espessura. Você é quem decide junto da sua cliente. E olha outro detalhe. Olha a quantidade de dedema. É mínimo. É muito menor quando a gente compara com a micropigmentação. Então, o retorno às atividades de vida diária dela é muito mais rápido, tá? Ela não tem tanto sofrimento. Ela não vai te reclamar tanto. Vai ficar um resultado muito mais bonito. Como, por exemplo, aqui é uma demonstração da gente fazendo, né? Então, a gente faz essa aplicação de uma maneira muito sutil, de uma maneira que essa cliente quase não reclama de dor, né? Vocês podem verificar que ela não tá refamando, ela vai se importando bem. Claro, também há o anestésico, porque a gente vai trabalhar do mesmo jeito com a micropigmentação, né? Mas a gente tem essa precisão de, conforme ela tá fazendo, ela não reclama, a gente tem um trabalho melhor, né? A gente trabalha com mais tranquilidade. E aí, aqui eu trouxe algumas opções pra vocês verem de um trabalho que a gente faz de olho, né? Então, o antes e o depois. Aqui a gente fez um finalzinho, né? Aqui é um gatinho. Mais um antes e depois. E mais um aqui. Então, mais um gatinho com apenas o delineado fininho embaixo. E isso é o que pode acontecer quando você tá trabalhando com um dermógrafo. Então, se você não tem a precisão de um dermógrafo, se sua mão está muito pesada na região dos olhos, se por algum motivo você colocar esse pigmento mais próximo de glândula lacrimal e machucar demais, olha o que pode acontecer. Essa migração pode ser muito pior, tá vendo? E aí, aqui vai ter que entrar pro procedimento de despigmentação. Então, vai ter um custo em cima, vai ter um sofrimento maior da sua cliente em cima. Então, em termos também de segurança, o trabalho com o glutebore, ele é muito mais seguro do que com o dermógrafo. O material utilizado dos olhos é o mesmo tebore, o que vai mudar são as agulhas, tá? Então, as lâminas passam a trabalhar mais a de 14 e a de 16 e o pigmento mais utilizado é o preto, tá? Também muda a cor do pigmento. Outra coisa que nós também podemos trabalhar com o microblende são os lábios, né? Então, olha só, vamos trabalhar os lábios agora com o tebore. Então, quando a gente trabalha com o tebore, vocês tanto podem trabalhar pra fazer um delineado fino, quanto um preenchimento total, quanto ainda um esfumaçado, né? Aqui é uma boca que a gente fez na pele sintética, esfumado com o tebore, tá? Então, olha só, conforme a gente vai fazendo, também é muito mais tranquilo pro nosso cliente. Ela não reclama tanto de incômodo durante essa aplicação, tá vendo? Ela suporta mais, então facilita pra eu conseguir depositar o meu pigmento nos lábios dela, tá? E a gente tem resultados maravilhosos. Então, aqui, um delineado com leve sombreado, né? Uma correção de um lábio que era torto, ou simplesmente dar uma nuance maior para esses lábios. A gente vai utilizar também o tebore. As lâminas são as mesmas que vocês vão utilizar para os olhos, então, 14 e 16. Tanto faz trabalhar com a hard ou com a flex, isso não vai te diferenciar. E o que vai diferenciar para os lábios são os tons, realmente, né? Então, é necessário ter uma palheta de cor maior para os lábios, né? Então, aqui eu coloquei algumas opções como terracota, vermelho, salmão, magenta, que sai muito, né? O pêssego que você pode quebrar com uma outra cor, então, se ela achar que a cor tá muito forte, quebra com o pêssego que você consegue dar a nuance que ela deseja. E, em breve, a gente vai ter também o capilar. Capilar com o tebore, Thaís? Sim, capilar com o tebore. Então, hoje, a gente trabalha a micropigmentação capilar com o demógrafo, né? Então, há realmente um desconforto maior para esse cliente, demora-se muito mais tempo, em torno de duas ou três horas uma sessão, tá? Porque você tem que fazer várias e várias vezes para conseguir ter a fixação. Com o tebore, a gente já tá observando que essa fixação, ela é muito mais rápida. O seu cliente não reclama tanto de dor, então, a sua sessão é mais rápida, você consegue terminar uma cabeça inteira em torno de uma hora e meia aí e o resultado tem sido muito mais bonito. Então, em breve, a gente tá lançando também o tebore capilar. O que vai mudar, aí não é o mesmo tebore, existe um tebore próprio para o capilar, tá? Com as agulhas de capilar, que são as agulhas de pontilismo. Olha como fica legal, né? Essa não é a minha foto, essa é uma foto de um capilar realizado com o tebore nos Estados Unidos. Olha só. Ah, e pra barba, né? Você já pensou o rio de barba? Ué, tem pelo e capilar, não é? Mesma coisa. Então, se é aquela pessoa que já usa barba, mas que tem falha nessas barbas, você consegue corrigir isso. Ou através do pontilismo, ou através da técnica tradicional com o tebore, tá? Através dos seus fios. Então, a gente vai lançar em breve esse curso também. E o que preciso, então, para ser um profissional completo em microblende? Primeira coisa, você tem que ter um curso de designer para você começar, tá? Então, tem que fazer o curso de designer. Depois, o curso do microblende básico, onde você aprende só as sobrancelhas. A minha próxima turma agora vai ser a turma master, que são em dois dias, dia 2 e 3 de março, das 9 da manhã às 6 da tarde. E a turma noturma, que aí é somente à noite, durante uma semana, do dia 27 ao dia 31 de março, das 18 e 30 às 21 e 30, tá? Depois, feito o básico, você está pronta para evoluir. Então, aí você pode vir e fazer o curso avançado de microblende, os olhos e a boca, tá? Nosso próximo curso avançado vai ser dia 7 e 8 de março, o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde. E em breve, a gente já lança o curso capilar. Ainda acredito que no primeiro semestre, no mais tardar, no início do segundo semestre de 2017, a gente já está lançando o microblende capilar. Então, você trabalha tanto capilar, quanto pequenas falhas em barbas também, tá? Então, todos esses cursos são realizados aqui na CIPEN, tá? Então, você vem pra cá, liga, se inscreve, você faz todos. Se você fizer todos os cursos aqui com a gente, na CIPEN, no final deles, você vai receber um certificado de especialização, de especialista em microblende. Aí sim, você pode se dizer uma especialista em microblende, porque você vai fazer sobrancelha, olho, boca e capilar. Aí sim, você vai ser, não é? Bom, aproveitem, se inscrevam já. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp de microblende também, então, se você quiser interagir mais, me chama no WhatsApp, é 011-98213-2445 e a gente coloca você no grupo do WhatsApp de microblende, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, espero vê-los mais vezes nos meus cursos, então, tanto vocês, quanto o pessoal lá de casa também, tá? Então, quero ver todo mundo no curso. Se não fez ainda, primeiramente, o de design e o de sobrancelha, e aí sim, posteriormente, olho, boca e, em breve, o capilar, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês essa noite. Obrigada.